Olá meu amigo, minha amiga, quero te mostrar uma das facas de caça mais bonitas que eu fiz em toda a minha carreira, 5 polegadas de comprimento de lâmina é uma lâmina suavemente recurva, então ela tem essa entrada aqui e tem um falso fio longo em crista que fica esteticamente, incrivelmente lindo damasco, leather, liga de 1095 com 15N20 aqui em cima é suavemente abaulado nós temos uma guarda em aço damasco e esse cabo estonteantemente maravilhoso em chifre de carneiro merino olha só que emenda perfeita maravilhoso, com pinos abaulados uma ergonomia maravilhosa uma faca lindíssima sem dúvida está entre as facas de caça mais bonitas que eu fiz aqui está a bainha olha que bainha linda e o estojo que acompanha a faca espero que você tenha gostado grande abraço Deus te abençoe